Aplausos Tudo bem, José? Tudo bem, por favor? Bem preparado? Bem preparado, porque eu já fui muito preparado dos ensaios e tal e estou aqui para dar a minha carga toda Estás muito distante de casa Estás com saudades? Muita saudade, porque eu gosto da minha mãe mando um beijinho para ela e para o meu pessoal do cabine, dá muita força aí confia em mim, carga Convosco, José Conde Aplausos 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 Aplausos